Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal, galera, mais um serviço de manutenção aí, vou passar a experiência para vocês, essas duas máquinas aqui de um cliente, a loja alagou, eles ficaram, né, esse aqui ficou daqui para baixo, não tingiu a fonte, mas esse aqui alagou tudo, olha o estado do HD, olha o estado da fonte, tá vendo, olha o estado da fonte, cheio d'água, então eu vou fazer um procedimento aqui para a gente tentar reviver essas duas máquinas, aí eu vou mostrar para vocês qual o procedimento que eu faço e depois a gente ligando elas e botando elas para funcionar, se tudo der certo, beleza? Então galera, depois de ter tirado a placa lá do computador, né, joga uma água nela, tá, pega o detergentezinho, joga em volta, não nos componentes, mas em volta, tá, e vamos esfregar a placa todinha, tá, lavar ela sem medo, só cuidado para não pegar aqui dentro do processador, tá, sem volta, não precisa fazer dentro do processador, só e volta, vai lavar ela todinha com um pincelzinho, esfregar, tirar toda a sujeira que ficou da água da chuva, tá, só e volta aqui, ó, dentro dos componentes aqui das placas de memória, vídeo, tá, agora você vira ela, dá uma esfregada no fundo, tá, bom, aí aqui na frente, os componentes inho, sempre com cuidado para não pegar no processador, tá, só em volta, e a gente enxaga ela de novo, pode jogar água sem medo, deixa a água bater bem mesmo, tirar toda a sujeira, entendeu? Ele mira bem dentro das valas aqui das memórias, da placa, o processador pode jogar água à vontade, só não pode esfregar ele, tá, vou lavar bem ela, tá, agora a gente vai deixar ela aqui, de cabeça para baixo, vou pegar a outra, agora a gente vai para a segunda, ela joga sempre uma aguinha primeiro, depois você joga, tá, o detergente, esfrega ela bem, esfregada, ó, bastante espuma em volta, não pega no processador, tá, bem nos componentezinhos, cuidado que tem umas, umas, é, fechamentos aqui, que você pode tirar, tá, esses vermelhinhos, amarelo e azul, só toma cuidado, porque senão a máquina não liga, dependendo da chave que você desconectar, esfrega ela bem atrás, na frente dos componentes, bastante espuma, aonde fica a bateria, tá, vou me charruar de novo, pode jogar água sem medo, dentro do processador, tá, porque fica resíduos, tudo dos componentes, bem dentro da memória, aí agora a gente vai colocar ela no sol, só pra secar, por quê? você não pode botar secador, não pode forçar a secagem dela, ela tem que secar naturalmente no sol, só depois disso que você pode religar ela, beleza? então galera, você procura um cantinho seu que tenha sol, ó, tá vendo? O sol tá bem forte hoje, tá no telhado, você coloca aqui, ó, botar ela pra secar, de cabeça pra baixo, tá, vou pegar outra aqui, ó, sempre assim, de cabeça pra baixo, pra ela secar por trás, ó, tá vendo? Eu fiz isso também com os coolers, lavei, tá, já deixei aqui pra adiantar, então você vai deixar aqui, durante o dia todo, até o sol sumir, pra chegar a tardinha, você pode pegar e remontar ela, e quando ela secar, a gente vai voltar com o vídeo, vou fazer a montagem pra vocês verem, ligando, vamos ver se ela vai voltar à vida, ok? Então vamos aguardar aí, mais tarde eu volto com o vídeo pra vocês. Olha aí galera, a fonte também entrou água, cheio de sujeira, a gente vai lavar, também, vamos botar pra secar, beleza? Aqui ó, a gente joga bastante água, nela tudo por dentro, a gente vai tirar toda a terra, a lama que ficou, bom, sem medo, vira ela, chapa a água, colhe, parte interna, ó, vai ficar até nozinho, tá bom? E aí a gente vai fazer o mesmo procedimento, tá bom? A gente vai subir, vamos deixar ela no telhado aqui secando, de cabeça pra baixo, pra onde fica o componente, ó, botei ela aqui de cabeça pra baixo, tá vendo? Pra ela escorrer, vamos aguardar até a tardinha, fazer a montagem. Então galera, agora a gente vai vir pra segunda etapa, depois de ter lavado as placas, né, enquanto elas estão lá secando, aí eu já dei uma limpeza aqui no HD, ó, nesse lado ficou até bom, mas nesse aqui você vê que tá, ainda com a marca de água de chuva, né, esse aqui é o outro, então o que a gente vai fazer agora? A gente primeiro vai fazer uma manutençãozinha, vamos ver se está funcionando, né, porque depois de ter ficado embaixo d'água, a gente não sabe o que pode ter acontecido. Então a gente vai jogar um álcool isopropílico aqui, vamos dar uma escorradinha, tá nele, tirar a lama, pode tacar álcool, porque vai tirar bastante a zinabre, né, jogar bem nos contatos aqui, jogar aqui dentro, isso aqui, jogar aqui bem na pontinha dele também, tá vendo? Esfregar ele todinho, então depois que a gente jogou o álcool isopropílico, a gente vem com limpa contato, deixa eu dar uma afastada aqui pra vocês, ó, a gente vem com limpa contatozinho aqui, faz a limpeza padrão, né, pra ele secar, tá, mesma coisa com o outro, jogar um álcoolzinho pro cupílico aqui, esfregar bem, não pode ficar com resíduo de lama, de nada, esfrega mais pontinha, tá bom? Lava ela com, limpa contato, tá, eu uso esse da Mobi aqui, muito bom, não tô fazendo propaganda, mas é o que eu uso, tá, agora nós vamos pro computador, e vamos ver se essas duas crianças estão funcionando, se pelo menos a gente consegue, deixa eu dar uma limpeza aqui pro fone, tirar um pouco essa sujeira aqui de lama, que o óleo se, ele vai cortar que ele seco instantaneamente, né, então, agora nós vamos pro computador, e vamos ver se eles estão funcionando, beleza? vamos ver a saúde dele, vamos ver a saúde dele, se ele tá vivo, pluguei, achei ele aqui, vou ligar, acendeu a luzinha, e agora nós vamos no computador, e vamos ver se ele tá vivo, né, vamos abrir aqui, o meu computador, e vamos ver se ele reconhece ali, já reconheceu, já me deu aqui a mensagem, e já tá aqui, ó, então, os dados estão aqui, o HD não morreu, até porque ficou debaixo d'água, mas continua aqui, agora nós vamos ver a saúde dele, como é que tá, aqui no, programinha que eu uso aqui, deixa eu só liberar ele aqui, tá, aqui é o seguinte, esse programinha aqui, é o que eu vejo a saúde dos meus HDs, tá vendo, eu tenho aqui o meu, de 2, 3 Tera, tá, tá com 100%, 35, tem o meu SSD de 960, de 720, também tá 100%, e ele também 100%, tá, então, esse HD aqui tá salvo, consigo pegar os dados, né, consigo recuperar tudo pro cliente, então agora nós vamos colocar o segundo, vamos desligar, tirar, tirar a case, vamos colocar o outro, da outra máquina, vamos ligar, se piscar vermelhinho ali, ele reconheceu o HD, se não piscar, vou ficar travado aqui, o HD já era, então, aparentemente acendeu, vamos ver se ele vai piscar e abrir, piscou e abriu, então, agora nós vamos ver aqui, ó, o dispositivo, tá com os dados aqui também, tá vendo, agora nós vamos ver aqui a saúde dele, como é que tá, ó, 100%, 25 graus, tá vendo, então, os dois HDs tão bons, menos mal, que a gente não perdeu os dados, agora é só a gente aguardar, a secagem das placas, remontar, e ver se vai dar vídeo, se vai funcionar direitinho, beleza galera, então, até mais aí, deixa secar as plaquinhas, a gente volta com o vídeo, para finalizar, valeu, olá galera, então, dando continuação aqui, ó, tô com a placa já seca, né, já ficou lá no sol, tá, tô com as peças todas aqui, o colho lavadinho, tudo limpinho, então, vou dar sequência aqui, a montagem, ó, as memórias lavadas também, passei álcool isopropírico, tá, o HDzinho, tá aqui, então, eu vou fazer a montagem aqui, o outro HD tá aqui também, tá, vamos ver se ela vai dar vídeo, vamos ver se ela vai ligar, tá bom, a gente vai fazer essa montagem aqui, para não ficar muito longo o vídeo, eu vou montar, tudinho, tá, e, quando tiver montadinho, a gente vai ligar, vou tentar fazer uma montagem rápida, para não ficar muito grande o vídeo, então, vamos lá, tá, tchau, 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 aqui, aqui tem o áudio, tá, então, aqui nós já finalizamos, né, agora vamos botar a maquininha em pé, e vamos ligar, para ver se vai dar vídeo, beleza, então galera, agora eu vou conectar aqui, os cabos da fonte, tá, você só me, me desculpa aqui, que eu estou com o celular na mão, vou conectar o cabo, de vídeo, só ver aqui se ele está conectadinho, tá, vou ligar, e vamos ver se vai dar vídeo, se eu não pegar fogo, girou o culler, agora vamos para o monitor, deu vídeo, filhão, a nossa máquina está de volta, está vendo aí, procedimento, certinho, né, sem problema algum, vou colocar só o teclado aqui, para a gente dar segmento aqui, vou botar o tecladinho, para se ver se tem aqui, o teclado, para a gente dar ali, vamos apertar aqui, porque o CMOID, eu tirei a bateria, então o CMOID dela ficou zerado, dá um F10, sair, vamos ver se vai carregar o Windows, depois eu acerto o relógio, olha aí galera, perfeitinha a máquina de volta, lavada, escovada, com sabão, com ADD, com aqueles, bom seria o neutro, não tinha o neutro, mas você pode usar o detergente, que você tiver aí, não tem problema nenhum, de preferência mesmo, então essa máquina está funcionando, está de volta, o cliente vai ficar muito feliz, porque não perdeu os dados, não perdeu a placa-mãe, não perdeu nada, agora você não pode pegar a máquina, depois de um enchente ligar, de jeito nenhum, você ligou, você torna tudo, entendeu, se ela estava desligada, e alagou, você tira, passa com o técnico, do jeito que ela está, entendeu, você não pode, de maneira nenhuma, botar na tomada, mesmo que ela esteja seca, porque senão já era, então, maquininha ok, tudo funcionando, está vendo, já ligou aqui o Windows do cliente, então, finalizando aí, mais um servicinho, FJK informática, tá, depois de uma manutenção, de uma lavagem geral, recuperando uma máquina, de enchente, tá, e a outra máquina, eu vou fazer um vídeo para você, vou fazer um outro vídeo, para não ficar muito grande, esse vídeo, eu vou fazer a segunda parte, com a outra máquina, para a gente ver se ela também, dá vida, tá bom galera, então, não esquece de dar o like, curtir, compartilhar, ajudar o canal, tá, faça os pedidos lá, que eu faço vídeo para vocês aí, tem vídeo toda semana, valeu galera, esse foi o vídeo de hoje, até o próximo, e fui!